Quem tá de frente proibidão do rir, tem que respeitar Sai, sai, sai da frente, sai da frente do tribala Olha quem tá vindo aí, as pedidas da alma Sai, sai, sai da frente, sai da frente do tribala Olha quem tá vindo aí, as pedidas da alma Os neve bala, nunca corre, joga bomba e não se esponte Se o cabulho fica ruim, dia é o que ninguém quer Deixa, deixa, deixa o tempo, essa tropa do flash Tá online, deixa o tempo, essa tropa do flash Tá online Nós mede bala, nunca corre, joga bomba e não se esponte Se o cabulho fica ruim, dia é o que ninguém quer Nós mede bala, nunca corre, joga bomba e não se esponte Se o cabulho fica ruim, dia é o que ninguém quer Sai, sai, sai da frente, sai da frente do tribala Olha quem tá vindo aí, as pedidas da alma Sai, sai, sai da frente, sai da frente do tribala Olha quem tá vindo aí, as pedidas da alma Os neve bala, nunca corre, joga bomba e não se esponte Se o cabulho fica ruim, dia é o que ninguém quer Deixa, deixa, deixa o tempo, essa tropa do flash Tá online Deixa, deixa o tempo, essa tropa do flash Tá online Nós mede bala, nunca corre, joga bomba e não se esponte Se o cabulho fica ruim, dia é o que ninguém quer Nós mede bala, nunca corre, joga bomba e não se esponte Se o cabulho fica ruim, dia é o que ninguém quer E aí, doflor do flamengo Eles não nós já vai Vai, 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 não Doflor do flamengo